Nessa aula, nós vamos construir uma estante de aço como essa, dessas estantes comerciais, um pouco simplificada. Nós não faremos as bandejas vazadas, nós faremos as bandejas maciças, as estantes maciças, e nós trabalharás com as pernas, as colunas, como uma chapa dobrada. Para começar, vamos começar a construir nosso ponto XYZ. Então, faremos duas cópias desse ponto, vamos duplicar o componente, com CTRL-C e CTRL-V. Quero uma cópia aqui e outra aqui, sendo que esta sofrerá transformações no eixo X, e esta daqui no eixo Y. Para ambas, criarei aqui um slider, 10.0. E vou associar, então, aos eixos X e Y, para que possamos, então, fazer as cópias do nosso ponto original. Nós vamos utilizar dessas cópias, justamente para que nós possamos fazer com elas a parte dobrada, ou seja, a chapa dobrada, das colunas da nossa estante de metal. Vou desligar aqui o grid do rinóceros com a tecla F7. A partir desses três pontos, temos aqui o ponto de baixo, aliás, da direita, o ponto do meio e o ponto superior. Vamos utilizar, então, o comando polyline para gerar uma reta só a partir desses três pontos. Vamos associar aqui o primeiro ponto, depois, com a tecla SHIFT apertado, o segundo ponto e o terceiro ponto, então, para que façamos a nossa polyline. Está lá ela, como uma letra L. E o próximo passo, agora, é utilizarmos o comando OFFSET, componente OFFSET. Lembrando que existem aqui vários tipos de OFFSET, e nós não trabalharemos nem com o SURFACE, nem com todas as opções. Nós utilizaremos o OFFSET CURVE, ou seja, essa que tem essas duas curvas aqui desenhadas, dois arcos desenhados. O OFFSET CURVE. Vamos associar, então, esta polyline que nós criamos, as curvas aqui no OFFSET. Voilá. Mais uma vez, nós temos aqui o plano de trabalho do OFFSET sendo exibido. Como eu normalmente não gosto dele, eu sinto que ele atrapalha a visualização dos objetos. Nós vamos inserir um plano XY para esse nosso OFFSET na opção PLANE. que nós temos aqui, e vamos desligar este PLANE, o preview deste PLANE, para que ele não nos incomode visualmente. Nós temos aqui, então, uma cópia, um afastamento, gerado pelo comando OFFSET, a partir desta nossa primeira polyline. Aqui, no nosso componente OFFSET, nós temos a distância de OFFSET, basta que nós digitemos aqui 1.0. E ao associar a distância, nós passamos, então, a ter controle sobre a distância deste OFFSET. No nosso caso, vai interessar-nos que esta cópia, ela não esteja para dentro do objeto, como nesta situação, mas para fora. Assim sendo, nós podemos ou negativar os valores do OFFSET, aqui do nosso slider. Isso significa, entrar nas propriedades do slider, e ao invés dele variar entre 0 e mais 1, nós podemos pedir para que ele varie em menos 1 a mais 1, ou seja, um range de 2, né? Olha lá, de menos 1 até mais 1. Ou então, eu poderia, simplesmente, utilizar a opção de negativo, para que eu possa, então, inverter o valor do meu slider, para depois jogá-lo para dentro do OFFSET. E aí, nós necessariamente trabalharemos apenas com distâncias negativas. Qualquer uma das soluções, para a gente, tanto faz. Nós precisamos, a partir de agora, então, para consolidar esta superfície, aqui, entre a nossa poliline e o nosso OFFSET, nós vamos utilizar a opção LOFT, que cria a superfície entre algumas curvas. Só que o LOFT, nesta nossa situação atual, aqui, ele não vai funcionar. Se eu associar o poliline, as curvas aqui do LOFT, e com o SHIFT adicionar o OFFSET ao nosso LOFT, o nosso LOFT mostra uma opção de erro, e nós já vamos explicar o porquê. Entrando aqui no parâmetros, e trazendo um painel para a tela, ao associar uma poliline ao painel, e também com o SHIFT apertado, o OFFSET ao painel, nós temos aqui, não dois elementos, mas dois endereços. Para o Grasshopper, uma situação onde nós tenhamos dois elementos com o mesmo índice, dá conflito. Então, ele gera endereços diferentes. Ele não tem como criar uma superfície entre dois objetos de mesmo índice. Para isso, então, será necessário que nós achatemos com o Flatten, esses dois objetos, esses dois componentes, para que eles façam parte de somente um endereço, mas com dois elementos, com dois índices. Para isso, nós podemos vir aqui, então, nas curvas do LOFT, e logo na entrada dessas curvas, nós vamos, então, clicar com o botão direito, e usar a opção Flatten. E no que ele achata, esses dois objetos, cria-se, então, uma superfície entre os dois. E até mais um dia, Vamos lá.